Venho, neste momento, tirar uma grande dúvida e confusão da maioria das pessoas que resolvem esses tipos de exercícios. Veja, a raiz quadrada de um número sempre é positivo o resultado. Então, a raiz de 9 vai ser igual a 3. Positivo, não é mais ou menos 3. Agora, veja esse caso. x ao quadrado é igual a 9. Quando eu pego este quadrado e passo para o outro lado, passo em forma de raiz quadrada. E agora eu carrego junto com mais ou menos raiz de 9. E isso daqui será mais ou menos raiz de 9 é 3. Amém.